E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje vamos tentar uma jogatina de Crazy Taxi, modo Arcade, de 10 minutos novamente, igual a gente fez no outro, mas ao contrário da outra jogatina, não vamos usar a Gina, a Gina que ela tinha lá, vamos trabalhar com 10 minutos para escolher outro personagem, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, muito importante, dê aquela força, temos o Axel, temos o B.J. Joe, a Gina que já jogou, e o Gus. Gus! Ok, vamos ter um pouco de divertido. Ei, 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 é hora de fazer um pouco de louco, você está pronto? Aqui vamos! Vamos, vamos! Você está legal, me levam para o Cable Con, eu vou para o rio. Aqui vamos! Vamos ver, aqui é o Gus. O Gus está de Taxi mesmo. Vamos! Você é full of energy! Oh! 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 Yeah! Oh! No one for this, though. I didn't expect to get here so fast. Not on time. Essa do Cal ! É tchou! Como é? Are we leaving today? Watch it! You knew the still strength. Ok! Better hang on. Hey! You've gone the wrong way! Com a arrow! Só esqueçam de que eu troco... Move it! You're full of energy! Aaaaaah! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos! Go that way! Alright, alright! It was lots of spies! Close enough! Taxi! You're not hurt, let's go! Ok, here we go! Can't you be more careful? Can't you be more careful? Let's move it! Ball of energy! It's important to reach! Oh my god! Would you pay more attention? Go that way! Go? Ball of energy! Ha ha ha! Whoa! Just shut up in your bag! That was some serious! I'm doing my job! 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 Taxi! 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 Get in! Get in! Thanks! Honey, I need to go to KFC! Ok, here we go! I'm doing my job! Go straight baby! You're full of energy! Hey hey hey! Hey hey! Oh baby! Go that way baby! Go that way baby! Alright! Hold up, hey! Pay more attention now! I'm doing my job! I'm doing my job! Alright! Uhuh! Tchau, olha o tempo! Taxi! Come in, come in! Take me to the church! Okay, thank me later! Go that way! Would you keep your eye on the road? Thanks! Not bad! Taxi! Right here! I gotta get to the heliport! Okay, here we go! Go that way! Full of energy! Whoa! That was some serious blood! Doing my job! Help! Help! Take the engine to the heliport! We got a position! Hey, hey, hey! He 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 he, huh? Hey, wait up! Where you going? Nature, nature! Hey! Are we leaving today? Thank you! Thank you! Hey, watch it! I gotta go to power! Okay, thank me later! I was a very judge! Let's move it! Hey, hey, hey! You're full of energy! Let's move it! Yee-hoo! Yee-hoo! Yeah! Let's move it! Move it! This last stage ain't clear! Ha 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 ha! Go straight! All right! Boom! It was nothing! Bye! Thanks! Close enough! Taxi! Let's roll! You know what you're doing! I gotta get to the heliport! Okay! Better hang on! Heliport! 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 Go that wall! Go that wall of energy! Would you pay more attention? I'm a French guy! Go straight! All right, all right! You hit it! Ha ha ha! So bad, so bad! Go straight! You're full of energy! Yeah! Hey, hey, hey! Well... You lousy driver! Hey! What's the problem? Are we leaving today? Hey! What's it? You idiot! I gotta go to tower record! Okay! Better hang on! Hey! Let's move it! All right, all right! Go that way! All right! All right! All right! All right! Go that way! Go that way! Go that way! You're full of energy! Go that way! 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 I'll talk again! Not bad! I wanna go to baseball school! Thank you later! Hey! You're going the wrong way! Follow the arrow! Make a right! All right! All right! Yeah! You hit it! Come on! Let's go! You're full of energy! You hit it! 30 seconds! Yeah! Uh-huh! As army... I don't know how to pass it! Let's move it! All right! All right! All right! Oh! Would you keep your eye on the road? What? What are you? Stupid! Make a lap! Hey! All right! Go that way! Hey! Hey! Go that way! Go that way! Don't tell me! I know! Come on! Come on! We're running out of- Don't worry! You lousy driver! Get in a hurry! Let's go! Watch it! Honey! You niggas! Ele, me levou para a polícia. Aqui vamos. Polícia station? Gente, eu vou levar a polícia. Vai, não é? Vai, cara, baby. Tudo bem. Tudo bem. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu quero que eu tenha que pegar essa principal aqui. Não vai dar tempo. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Vai, cara. Vou dar tempo, baby. Eu tenho tanto tempo. Vou dar tempo. Está assim. Deve ser necessário. Vem lá, cara. Vem lá. Ei, ei, ei. Não precisa, fala. Não está. Tú son. Tudo bem. Olha que horas. Vem lá. Vem lá, cara. Vem lá. Vem lá para lá. Vem lá. Ok, deve hangar. O que está acontecendo? Nossa, 20 segundos, cara! Vamos lá! Tudo bem, tudo bem! Como é que eu chegar em 20 segundos? Move! F***, você conseguiu! Hey, hey, hey! Não se preocupe, realmente! Move, move! Bem... Doc, olhe no tempo! Doc, sim! Vai pra frente, garoto! Você é tonto, rapaz! Vamos lá, Gus! Nossa, Gus é muito burro! Vai pra frente, Gus! Não foi ele, tá, pessoal? É o Gus! Thanks! I wanna go to the hotel! Ok, thank you later! Tchau, Gus! Let's move it! F***, full of energy! Yeah! Come on, let's go! Alright, alright! Yeah! Yeah! Would you keep your eye on the road? Go straight! Alright! Yeah! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! You lousy driver! Taxi! 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 Get in! Get in! Get in! Just drive! Ok, here we go! Yeah! Yeah, vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Come on, let's go! You're full of energy! Would you pay more attention? Go that way! Alright! You're full of energy! You're full of energy! You're full of energy! Time's running! Can you keep your eye on the road? Get down! 7, 6... Hey, hey, hey! Tom's out! Just shut up and relax! You lousy driver! Let's check out how you did today, now! Let's take a look! 3.586 arrecadados! Classe B! Game over! Quem lembra quanto que eu tirei na gina? Por favor, manda nos comentários que senão eu vou ter que procurar! Beleza! Muito obrigado, pessoal! Espero que vocês tenham curtido! Na próxima, vamos aproveitar nossos últimos 10 minutinhos com... O outro cara que eu não lembro o nome e o Axel! Beleza! Não se inscreve, não se inscreve no canal! Muito importante daquela força! Estamos caminhando pra chegar nos 4 mil inscritos! Já falei demais! Me embananei um monte! E até a próxima! Tchau, tchau! E aí